Hoje a festa de vaquejada é que tá na moda Todo mundo vai, todo mundo gosta Agora é todo mundo de cavalo, chapéu bota e explora Todo mundo vai, todo mundo gosta A gente está de casa quinta-feira e na segunda a gente volta Todo mundo vai, todo mundo gosta A mulherada chega junto e não quer ficar de fora Todo mundo vai, todo mundo gosta Bora correr, vaqueira Bora curtir, vaqueir Bora rasgar dinheiro e botar o bolo no chão Mas pra de vaquejada é a alegria do sertão Bora beber, vaqueir Bora curtir, vaqueir Bora rasgar dinheiro e botar o bolo no chão Mas pra de vaquejada é a alegria do sertão Bora minha vaqueira, mas segura que essa é nossa Roda vaquejado, vaqueiro estilizado Em nome de decorar, de produção, segura lá roqueiro Hoje é a festa de vaquejada é que tá na moda Todo mundo vai, todo mundo gosta Agora é todo mundo de cavalo, chapéu bota e explora Todo mundo vai, todo mundo gosta A gente está de casa quinta-feira e na segunda a gente volta Todo mundo vai, todo mundo gosta A mulherada chega junto e não quer ficar de fora Todo mundo vai, todo mundo gosta Bora correr, vaqueir Na festa de vaquejada Bora curtir, vaqueir No meio da mulherada Bora rasgar dinheiro e botar o bolo no chão Mas pra de vaquejada é a alegria do sertão Bora correr, vaqueir Na festa de vaquejada Bora curtir, vaqueir No meio da mulherada Bora rasgar dinheiro e botar o bolo no chão Mas pra de vaquejada é a alegria do sertão Alô galera forrozeira que curte nas cavalgadas Vamos chegar pra cá, pra curtir roda vaquejada Amarra o seu cavalo lá no pé do morão Vamos chegar pra cá, dá uma pinga com limão A banda é swingada e toca som de vaqueiro Forró de vaquejada pros vaqueiros caceteiros Festa de vaquejada ou festa de apartação Pode chamar o vaqueiro que não perde a tradição Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá Vamos dançar forró até o dia clarear Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá É forró de vaquejada, cê tem hora pra parar Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá Vamos dançar forró até o dia clarear Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá É forró de vaquejada, cê tem hora pra acabar Alô galera forrozeira, que curtir nas cavalgadas Vamos chegar pra cá Amarra o seu cavalo lá no pé do morão Vamos chegar pra cá, dá uma pinga com limão A banda é swingada e toca som de vaqueiro Forró de vaquejada pros vaqueiros caceteiros Festa de vaquejada ou festa de apartação Pode chamar o vaqueiro que não perde a tradição Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá Vamos dançar forró até o dia clarear Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá É forró de vaquejada, cê tem hora pra acabar Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá Vamos dançar forró, alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá É forró de vaquejada, cê tem hora pra acabar Eu já fiquei sabendo que hoje tem vaquejada Tô pronto pra essa festa, vou curtir e comer água Cavalo no reboque e o somzão no carro Com dinheiro no bolso, no estilo milionário Tô vaqueiro e tô solteiro e cada vez querendo mais É só enchendo e derramando e cada vez querendo mais Eu sou vaqueiro e tô solteiro e cada vez querendo mais É só enchendo e derramando e cada vez querendo mais É só enchendo e derramando e cada vez querendo mais Então se para papai Eu já fiquei sabendo que hoje tem vaquejada Tô pronto pra essa festa, vou curtir e comer água Cavalo no reboque e o somzão no carro Com dinheiro no bolso, no estilo milionário Eu sou vaqueiro e tô solteiro e cada vez querendo mais É só enchendo e derramando e cada vez querendo mais Então se para papai Eu sou vaqueiro e tô solteiro e cada vez querendo mais É só enchendo e derramando e cada vez querendo mais É só enchendo e derramando e cada vez querendo mais Então se para papai A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nome, só ela quem desata Segura o vaqueiro e você roda a vaquejada Espalha o areão e vamos marcar de cal E manda correr o boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garrota no chão É comissão dizendo se o boi valeu ou não Espalha o areão e vamos marcar de cal E manda correr o boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garrota no chão É comissão dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nome, só ela quem desata Cavalo é pra corrigar, do carro pra passear Boca de mulher bonita foi feita pra beijar O da cana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher de gado é pro vaneiro namorar Cavalo é pra corrigar, do carro pra passear Boca de mulher bonita foi feita pra beijar O da cana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher de gado é pro vaneiro namorar A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, vai ser cerveja de lá A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nome, só ela quem desata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, vai ser cerveja de lá A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nome, só ela quem desata Arranca a tampa e manda boi, vaqueiro E a pegada é essa Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu venho apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu venho apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu venho apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu venho apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Quando eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu venho apaixonado Hoje eu venho apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu venho apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu venho apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu venho apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu venho apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu venho apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Música O paredão é estranho, o médio é estranho O grave é estranho, deixa estourar O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana ela deixa eu farrar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Se mora vaqueira, se mora vem trabalhando, vem desejando E se é o vaqueiro estiguesa, a terceira de centrar O paredão é estranho, o médio é estranho O grave é estranho, deixa estourar O volume é estranho, minha namorada é estranho Todo fim de semana ela deixa eu farrar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Toda vaqueja Toda vaquejada eu ganho, decide não Toda vaquejada eu ganho Doesor No Nordeste a vaquejada é o estoque que a gente ama, derrubando o boi na faixa, e depois a mulher na cana. Tudo acabou, mas ela fica me ligando, na madrugada fica só me incomodando, mandando mensagens pro meu celular, já desliguei pra ela não me rastrear, mas não tem jeito suas amigas tão aqui, eu vou bebendo e elas olhando pra mim, ela pensa que eu tô é na balada, na verdade ela tá desinformada, quer saber aonde eu tô? Eu tô na vaquejada, cavalo na porteira, gado no jiquim, Prepara a batisteira que o boi já vai sair, no Nordeste a vaquejada é o estoque que a gente ama, derrubando o boi na faixa, e depois a mulher na cana. Cavalo na porteira, gado no jiquim, Prepara a batisteira que o boi já vai sair, no Nordeste a vaquejada é o estoque que a gente ama, derrubando o boi na faixa, e depois a mulher na cana. Tudo acabou, mas ela fica me ligando, na madrugada fica só me incomodando, mandando mensagens pro meu celular, já desliguei pra ela não me rastrear, mas não tem jeito suas amigas tão aqui, eu vou bebendo e elas olhando pra mim, Ela pensa que eu tô aí na balada, na verdade ela tá desinformada, quer saber aonde eu tô? Eu tô na vaquejada, cavalo na porteira, gado no jiquim, Prepara a batisteira que o boi já vai sair, no Nordeste a vaquejada é o estoque que a gente ama, derrubando o boi na faixa, e depois a mulher na cana. Cavalo na porteira, gado no jiquim, Prepara a batisteira que o boi já vai sair, no Nordeste a vaquejada é o estoque que a gente ama, derrubando o boi na faixa, e depois a mulher na cana. É bom demais, junho, vim daqui eu amo, você vem o vaqueiro! Simbora vaqueiro, mas o meu Brasil, isso é roda, vaquejada, é nome de decorar as produções, pro vaqueiro! Faz com o mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar, porque a minha alegria é ver poeira voar, da queda ímã, pesado, onde estrala, mocotó, Dança de rosto, colado e toma banho de suor, Bebeu cerveja gelada, tira gosto com batom, Deforrão, aperta o play, abra a mala e solta o som! Ye, 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 moiada! Salo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada! Ye, 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 moiada! Ouvir dia, mas ao menos, é seu não troco nada! Ye, 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 moiada! Salo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada! Ye, 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 moiada! Ouvir dia, mas ao menos, é seu não troco nada! Vem quando eu morrer, porque no céu tem vaquejada! Se pra vaquejada, vai do meu Brasil! Se rola, vaquejada, o vaqueiro estilizar! Simbora! Deus, nós tudo bem muda essa vida e ninguém me faz mudar, Porque a minha alegria é ver poeira voar, Da queda ímã, pesado, onde estrala, mocotó, Dança de rosto, colado e toma banho de suor, Bebeu cerveja gelada, tira gosto com batom, Tem porrô, aperta o play, abra a mala e solta o som! Ye, 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 moiada! Salo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada! Ye, 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 moiada! Ouvir dia, mas ao menos, é seu não troco nada! Ye, 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 moiada! Salo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada! Ye, 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 moiada! Ouvir dia, mas ao menos, é seu não troco nada! Ye, 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 moiada! Salo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada! Ye, 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 moiada! Ouvir dia, mas ao menos, é seu não troco nada! Ela só quer encontrar o coração partido, E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou no meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela como Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela como Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo E essa é especialmente a vaqueirama do meu Brasil Eu é vaqueiro e sem roda, vaquejado, vaqueiro estilizado Renome, decorar, tradições Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas e boi, vaquejadas e cutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Enfrentiçado por uma linda donzela Me apaixonei por ela, mas caí na tentação Segui seus passos por esse mundo afora Segui seus passos por esse mundo afora Cansou de mim, foi embora E eu fiquei na solidão Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas e boi, vaquejadas e cutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Eu não pensei que essa mulher fosse assim Fez jurado e amou pra mim Mas foi tudo falsidade Depois que usou e acabou o meu dinheiro Deixei sozinho um vaqueiro no mar da triste saudade Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas e boi, vaquejadas e cutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas e boi, vaquejadas e cutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Eu não pensei que essa mulher fosse assim Fez jurado e amou pra mim Mas foi tudo falsidade Depois que usou e acabou o meu dinheiro Deixei sozinho um vaqueiro no mar da triste saudade Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas e boi, vaquejadas e cutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Deixei meu gado, larguei tudo por ela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas e boi, vaquejadas e cutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela O vaqueiro desmantelado Bebe até não aguentar de pé Eu não encontro com as novinhas É só fazer filé O vaqueiro desmantelado Bebe até não aguentar de pé Eu não encontro com as novinhas É só fazer filé Encaixa, desce, rosa Encaixa, desce, rosa Pra fazer filé Encaixa, desce rosa, encaixa, desce rosa, encaixa, desce rosa, pra fazer filé Encaixa, desce rosa, encaixa, desce rosa, encaixa, desce rosa, pra fazer filé Isso é roda, vai quejar, o nome de decorar as produções Pega a cerveja e traz o limão, o lido e pitu tá dentro de bão Pega a cerveja e traz o limão, o lido e pitu tá dentro de bão Encaixar, desce, roça, encaixar, desce, roça Encaixar, desce, roça, pra fazer filé Encaixar, desce, roça, encaixar, desce, roça, encaixar, desce, roça, pra fazer filé Encaixar, desce, roça, encaixar, desce, roça, encaixar, desce, roça, pra fazer filé Legenda por Sônia Ruberti